Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Encerramos aqui a atividade da chocadeira. A Júlia está até aqui com a água ainda. Então, esses ovos aqui não vão sair, vou descartar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foram poucas perdas, né? Aqui estão as cascas que eu ainda separo para fazer mais farinha de calço, como vocês viram no vídeo passado. Tem mais casca aqui, ó. Aqui, vamos comparar, então, esse aqui, o nascimento. A chocadeira deixou aqui mais, ó. Já fizeram a bagunçada danada. Ela tem em torno aí de uns quinze nenéns, de quarenta e poucos ovos. Aqui, essa bagunçinha também que já fizeram, eu ainda não contei, não tive tempo, estou numa correria para agir algumas coisas. Mas amanhã eu vou vacinar, se Deus quiser. Aí eu conto, faço para vocês a quantidade. Essa aqui é da Júlia, essa é a primeira caixa, essa aqui também. Então, está separada aqui, nessa outra caixa, o gigante negro, de jersey e os GLCs, né? Principalmente a GLC, que ela não tem um padrão. Ela é muito parecida com as caipiras, né? Então, você pode ver que nasceu branquinha, nasceu essa aqui, vermelhada, coisa linda. Até postei já no Instagram. Não sei se vocês estão conseguindo ver a cor. Vê se consegue, consigo melhorar aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem a cor. Esse aqui nasceu por último. Ainda está meio devagar. Se sujou bastante com a clara, então ele fica mais sujinho, né? Esse pretinho com o branco são um gigante, né? Os outros claros e esses três vermelhos são GLCs. Aqui eu só tinha um padrão de GLC de ovo marrom. Para de brigar. GLCs de ovo marrom, então, agora que eu vou botar os azuis, né? Vou mexer lá, limpar. Aqui também tem Grisendria, cinza, né? Esses mais vermelhos aí são Roseland Red. Esse aqui. Roseland Red de Petruc e Catarina. Grisendria, que dá vontade de apertar. Olha que cinza lindo. Já vou começar a fazer as entregas, né? Eles fortinhos. Para poder... Primeiro passo, a vacina de Newcastle. Entrega todos os vacinados. Essa primeira turminha aqui tem uns três ou quatro dias de diferença. Já está empenando. Olha aí que diferença, ó. Azinha, rabinho. Grisendria pegou quem gosta. Empena muito rápido, então fica assim, ó. Não tem frescura. Não tem frescura. Separado para que a gente possa não aglomerar muito as crianças no local só, né? Aqui estão alguns ovos já para colocar, ó. Gigante Negro, Roseland Red, GLC. Não repara a bagunça, mas já vou colhendo, separando. Esse aqui são uma encomenda caipira. Esse aqui é só... Como é que chama? Só garnizé. Esse gimbrapa aqui. Eu vou abrir para ver a fertilidade daquela baia com caipira. Bom, Roseland Red. Aqui está aqui, ó. Embrapa. O Roseland Red. Eu vou abrir para ver como que está. Gostei bastante aí da saída, graças a Deus. Eu acho que deve ter uns 60 aí. Primeiro dia foi 15. Na madrugada, 30 e poucos. Depois eu não contei mais. Fui só colocando aí nas caixas. Até meu tripeto aqui, ó. Servindo de apoio. Não é, criançada? Porque eu não esperava que fosse encher duas caixas. É bem bonitinho. Os caipiras são eles mais misturados, né? Gricendre nasceu alguns cinza. Muito bonito. Cinza clarinho. Muito bonito. O corpo dele. Você pode ver que... Está me beliscando. O corpo deles. Eu sei que são glicendros. São mais fortes do que o outro caipira. Que você pode ver. Olha que caipirinha linda. A filha do nosso galo branco. Olha que pinta na cabeça. É impressionante como muda, né? Aqui também tem uma... Bem... Uma cor bem bonita. Todos muito, ó. Muito empolgados. Muito espertos. Graças a Deus. Tivemos só dois que nasceram mais devagarzinho e não seguraram, né? Mas acontece. Então... Sigamos aí. Um vídeo rápido só para mostrar para vocês, para não deixar, né? A informação. A falar nisso, os patos, infelizmente, foi zero de nascimento. 100% de perda. Infelizmente. Temos aí, acho que seis ovos na pata. Se nascer, vai ser bem-vindo. E em breve a gente vai tentar trocar aí com o nosso amigo Dudu dos cinco irmãos. Para trazer mais pata para cá. Mas eu não acho que eu não vou botar mais não. Chocar mais não. Aqui tem outra chocadeira, ó. Já higienizada. Vou iniciar ela em breve também. Vou encher as chocadeiras e iniciar tudo de uma vez para poder fazer assim. Nascer tudo. De uma idade só. Fica mais fácil para vender. Fica mais fácil para poder cuidar. E o que sobrar a gente põe junto. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigada. Até o tchau.